Amor, caridade, justiça Muito obrigado por mais uma vez me acolher na sua vida e na sua história, juntamente com a Ozanã TV. E com muita alegria falando nesse tempo, na nossa segunda temporada, sobre o nosso grande Frederico Ozanã. E o Ozanã que foi um profeta, mas um profeta com essa qualidade de um profeta cristão, que segue o Cristo, mas ao mesmo tempo denuncia as injustiças e anuncia um novo tempo. Vamos lá para aquelas perguntinhas que nos ajudam a pensar um pouquinho? Ao seu ver, como Frederico Ozanã foi um profeta lá no seu tempo? Quais as ações que precisamos fazer para sermos profetas nos dias de hoje? Vamos refletir. Profeta, segundo a Bíblia, é uma pessoa que, inspirada por Deus, nos tempos difíceis, tempos de aflição ou agitado do povo, pronuncia, grita, palavras fortes, insiste para que seus concidadãos possam refletir, devolvendo-lhes a esperança, denunciando ao mesmo tempo a vida descompromissada e as injustiças. Nesse sentido, pode-se verdadeiramente dizer que Frederico Ozanã foi um profeta cristão. Como ele afirmava em uma carta a Ernesto Falconet, em 1834, As ideias religiosas não poderiam ter nenhum valor se não tem valor prático e positivo. A religião serve menos para pensar do que para agir. Ainda jovem, Frederico Ozanã sempre pensou que tinha de sair de si próprio, inserir-se no mundo e com aqueles que o habitavam, para oferecer-lhes luzes e forças. Julgava-se indigno, mas tinha consciência de que Deus lhe havia concedido a graça de poder ajudar os seus irmãos. Assim que meus olhos se voltam para a sociedade, a variedade prodigiosa dos acontecimentos faz nascer em mim os mais diversos sentimentos. Estas considerações animam-me a penetrar-me de uma maneira que me entusiasma. Digo a mim mesmo que é grande a missão para a qual fomos chamados, que é muito bonito observar os fatos em uma época tão imponente, e que a missão de um jovem na sociedade hoje é pertinente e muito importante. Alego-me de ter nascido em uma época onde, talvez, terei muito bem a fazer e, por isso, sinto um novo ardor pelo trabalho. Para empenhar-se nesse projeto de regeneração da sociedade, filhas legítimas da ideologia das luzes, são precisos jovens cristãos de coração entusiásticos e de personalidade bem equilibrada. Sem se apresentar com um modelo, Frederico Zanant tem a consciência de ter sido conduzido pela graça até o ponto onde não podia jamais duvidar nem da força nem da sua vocação. Frederico Zanant tinha uma fé irradiante e ardorosa. Tendo reencontrado a fé, sonhava com uma verdadeira renovação do catolicismo. Dizia, uma fé cheia de juventude e força. Levantar-se-á, de repente, sobre o mundo e conduzirá nossa geração, fazendo tudo renascer e conduzindo todos para a civilização e para a felicidade. Neste coração, nada interceptava a luz. Em uma carta de 1852, ao seu amigo Carlos Ramaz, declarava, estou completamente convencido pelas provas interiores do cristianismo. Assim chamo essa experiência de cada dia, que me faz encontrar na fé da minha infância toda a força e toda a luz da minha idade madura. Toda a santificação das minhas alegrias familiares, toda a consolação das minhas dores. Nesta carta, encontra-se a famosa frase Nós não temos duas vidas, uma para procurar a verdade e outra para praticá-la. Em uma época de incredulidade, onde a instituição eclesial é ridicularizada, a fé solidamente ancorada de Fiderico Zanã, desabrochava naturalmente no seio da igreja, a minha igreja, como gostava ele de dizer. Esta não podia ser para ele, senão a igreja católica, apostólica e romana, no seio da qual foi batizado, educado e instruído, e que a seus olhos tinha a imensa superioridade de ter à cabeça um pontífice, cujo serviço e autoridade são reflexos de Deus. Por isso, agora, diante dessa reflexão, desse Zanã que se faz profeta do seu tempo, nós somos perguntados, Ao seu ver, como Fiderico Zanã foi um profeta em seu tempo, quais as ações que precisamos fazer para sermos profetas nos dias de hoje? Eis aí o apelo para nós, batizados cristãos, que pelo batismo nos tornamos profetas, nos tornamos missionários, de levar adiante a proposta do Cristo, de defender a nossa igreja e de anunciar a boa notícia, principalmente aos pobres. Esse é o desafio que é feito a cada um de nós. E eu trago aqui para vocês esse material, que foi publicado em 2013, que nos fala da realidade dos 200 anos de Fiderico Zanã, de nascimento dele. E essa reflexão que nós estamos partilhando com vocês, dentro da dinâmica Amor, Caridade e Justiça. E agora, depois de 210 anos do nascimento de Zanã, nós voltamos com essa reflexão, para nos ajudar a fazer uma caminhada bonita. Esse conteúdo você pode encontrar nos livros, mas você encontra agora de forma digital, de forma audiovisual. Você pode multiplicar, você pode curtir, e você pode partilhar com os seus amigos. Faça isso, seja missionário, seja profeta, por meio das mídias sociais. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Amor, caridade, justiça, ouça-me, ouça-me.